Olá crianças, novamente aqui, estamos trazendo agora mais uma atividade para vocês nesse mês de agosto e o tema é Memórias a Conosco. E para darmos continuidade, nós trouxemos um texto, uma poesia na verdade, da Cris Pizimente muitos acham que é da Cora Coralina, mas não é, da Cris Pizimente, que o nome da poesia é Sou Feita de Retalhos e nós iremos ler esse texto para vocês, para fazermos uma reflexão sobre o que tem a ver com as memórias aqui do CCA né, da Conosco, tudo. Então vamos lá Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa e penso que é assim mesmo que a vida se faz de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma Então é esse texto, né, essa poesia da Cris Pizimente, que sou feita de retalhos que vai estar colaborando na nossa atividade, né Thaline? Que lindo, né, o poema Então, baseado no poema, nós vamos confeccionar uma coxa de retalhos Essa coxa, ela vai ser feita das lembranças de vocês Eu vou pedir para vocês colocar aqui, nesse pedaço de tecido que nós vamos mandar para vocês uma imagem, um desenho de uma lembrança que vocês tenham vivenciado aqui no CCA E aí, juntando cada pedacinho, nós vamos resgatar as memórias do CCA Nova América Conto com vocês com essa atividade, tá bom? Tá? Não deixem de fazer, porque cada pedacinho é importante Então, gente, é isso Até a próxima e um grande beijo Então, gente, é isso